Hoje, a gente vai falar aqui sobre tsunamis. Mas calma, não vai ser um vídeo triste. Vai ser um vídeo sobre como tsunamis podem revelar coisas incríveis. Primeira delas. Por incrível que pareça, animais conseguem antecipar que o tsunami tá vindo. Quem descobriu foi o Allan Rabinovitz. Ele é diretor de Ciência e Exploração da Wildlife Conservation Society. E eles descobriram que o animal, ele escuta o tsunami. Sente as vibrações do tsunami. E consegue até captar as mudanças eletromagnéticas da Terra. Mano, e a gente acha que a gente é evoluído. Mas é todo animal? Então, não são todos os animais. Mas há um comportamento animal impressionante. Várias espécies diferentes antecipam o tsunami e fogem da margem. Em função disso, um caso aconteceu, que é maravilhoso esse caso. Que foi o caso da menina, que se chama Amber Owen. Que quando ela tinha 8 anos de idade, ela tava na Tailândia. E ela se apaixonou por esse elefante aqui, que era o Ning Nong. E esse elefantinho aqui, que era um filhote, ele tinha 4 anos de idade. Foi responsável por salvar a vida da Amber. Eles estavam na beira do mar, quando de repente o elefante começou a correr da água. De repente veio o tsunami. Ela tava em cima? Ela tava em cima do elefante. A água bateu no elefante. Pou! Não derrubou. E ele conseguiu ir até um muro. Ele levantou no muro, pra ela ir pro muro. E ele foi levado pela água. Mas ele sobreviveu. Viu um bicho... Isso aqui é uma dica séria, tá? Tá perto da praia. Viu um bicho, ou vários bichos, fugirem da água. Corre! Corre que deu ruim! Olha só essa próxima história aqui. Do nada, encontram uma motocicleta Harley-Davidson, lá na Ilha Graham, no Canadá. Boiando. Boiando. Aí você fala, peraí, mano. Uma tsunami atingiu o Japão, em 2011. E em 2012, essa motocicleta foi vista boiando lá. Eles descobriram que a placa da moto era do Japão. Atravessou o oceano inteiro, até chegar no norte do Canadá, velho. Por incrível que pareça, o cara guardava a moto num container. E aí, o container inteiro, que boia, ele caiu na água. E eu nem sabia que container boiava. Um troço de ferro, como é que isso boia? Coisas da física que eu não entendo. E aí, ela foi boiando dentro do container, até que ele se colidiu contra pedras. Quebrou e a moto saiu. E foi boiando até a costa do Canadá. E ela, hoje em dia, tá num museu que construíram. O museu da Harley-Davidson. É como um memorial, né? Pra todas as vidas que foram perdidas nesse tsunami específico no Japão. Que foi muito grave. Olha, olha a distância que ela fez. Agora, não só motos são encontradas assim, atravessando o oceano. Barcos também, olha aqui. Esse aqui foi encontrado em 2017, em Oregon, nos Estados Unidos. E ele também veio do Japão. Olha ali, tem até as marcação ali, japonesa, olha lá. E ele foi encontrado lá em Oregon. E aí, o mais bizarro é o seguinte, olha que interessante. Quando a embarcação, ela sai do Japão. E é levada pelos mares, né? Pra outro país, ela leva animais que não fazem parte da fauna do local. Então, eles encontraram animais, espécies de animais que só existem no Japão. Nos Estados Unidos. Aí, olha que bizarro. Agora esses animais começam a se reproduzir. E começam a existir naquele local dos Estados Unidos, olha só. Olha aqui a quantidade de bichos que veio junto. Caraca! Esse aqui é outro, ó. Esse aqui foi o primeiro a ele chegar nos Estados Unidos. Olha como é que chegou o barco. Parece que ele veio nadando normal, né? Com o cara... Com o cara pilotando ele, tipo... Não, tá... Não, não tem ninguém dentro. Ele foi assim até os Estados Unidos. O mais bizarro é que isso, de fato, prova que a Terra é redonda. Porque é impossível essa embarcação ir em direção... Do Japão até os Estados Unidos, seguindo a Terra plana. Ela tem que descer tudo, passar por baixo da África, passar por baixo das Américas, dar a volta até chegar em Oregon. Não tem como. Mas a Terra é redonda, então ela só faz isso aqui, ó. Daqui a pouco os terraplanistas se inventam que tem uma estação de metrô subterrânea. Não, eles... eles falam que os barcos não existem. Esses barcos não existem, eles vão falar isso, entendeu? É tudo invenção, a NASA botou esse barco lá pra mostrar que a Terra é redonda. Na verdade, eles falam que o planeta começa na Nova Zelândia, alguma coisa assim. Não, não. Alguns terraplanistas, eles acreditam que a Austrália não existe. Todo mundo que diz que mora na Austrália é ator contratado pra fingir que existe a Austrália. E os turistas que vão pra lá? Ninguém vai. Eles dizem que os pilotos... isso é sério. Eles dizem que os pilotos de avião, eles são treinados pra rodarem em cima da Ásia, pousarem em outro país e falarem pra todo mundo que eles estão na Austrália. Inclusive, todo mundo que mora nesse país finge que ali é a Austrália. Terraplanismo. Terraplanismo.